Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que bem! Mais um dia de aula. Primeiramente, vamos observar no calendário o dia de hoje, dia 14 do mês de abril, o ano é 2021 e o dia da semana é quarta. Olha só, dia 14 está na coluna aqui de quarta-feira, porque os dias das semanas começam aqui domingo, segunda, terça, quarta, que é hoje, quinta, sexta, sábado. Vamos seguir com a nossa aula? Bem, observem nesta imagem. Algumas crianças estão conversando. A Mariana diz, eu ganhei 6 reais essa semana para comprar figurinhas. E o Bruno responde, Mariana, eu ganhei o dobro do que você ganhou. E o Guilherme diz assim, e eu ganhei o triplo do que você ganhou, Mariana. Bem, pessoal, o que será dobro e triplo? Para achar o dobro de um número, basta você multiplicar esse número por 2. E o triplo? Para achar o triplo de um número, basta você multiplicar esse número por 3. E isso, o dobro multiplica por 2. E o triplo multiplica por 3. Isso mesmo. Quantas figurinhas será que o Bruno tem? Se a Mariana tem 6 figurinhas e o Bruno ganhou o dobro, então 2 vezes 6, 12. Então, o Bruno tem 12 figurinhas, não é mesmo? Agora, o Guilherme ganhou o triplo do que a Mariana. O triplo multiplica por quanto? 3. Isso mesmo. Então, 3 vezes 6, 18. Legal, não é? Então, o dobro multiplica por 2 e o triplo multiplica por 3. Muito bem. Pessoal, a seguir, temos um vídeo sobre a produção de lixo na cidade. O vídeo retrata sobre essa produção de lixo e as consequências desse lixo descartado de maneira errada na natureza. As consequências que esses lixo trazem. Tão só para a natureza, mas também para a saúde das pessoas, mesmo dos animais. Após o vídeo, a gente volta com a nossa aula. O lixo precisa ser tratado com mais responsabilidade. Por isso, nada de deixá-lo espalhado por aí. Quando não quiser mais algo, a lixeira é a melhor destinação. A quantidade de lixo encontrada nas ruas é um dos principais problemas das grandes cidades brasileiras. A população precisa se conscientizar e fazer sua parte. Além de deixar a cidade feia, lixo solto nas ruas representa um perigo. A ação traz sérias consequências. Quando jogamos uma simples garrafa pet ou latinha de refrigerante no chão, os riscos são grandes. Esses resíduos entopem bueiros, bocas de lobo e causam alagamentos e enchentes na época das chuvas. Considerado um dos maiores problemas da sociedade moderna. O lixo solto também atrai insetos. Causa mau cheiro e traz doenças. Se torna um problema de saúde pública. O mosquito transmissor da dengue agradece quando latas, garrafas, plásticos e pneus são jogados. Esses materiais acumulam água da chuva. E todo mundo já sabe. Água parada é sinal de proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Sofre a população, sofre o meio ambiente. O lixo descartado sem critério na natureza polui o solo, o ar, o lençol freático e os oceanos. Além de contaminar rios e lagos, tornando a água desses reservatórios imprópria para o consumo humano. A decomposição desses materiais é demorada. Os jornais levam de duas a seis semanas para se decompor. Embalagens de papel, de um a quatro meses. Fósforos podem levar até dois anos. Um simples chiclete são no mínimo cinco anos. E filtros de cigarros, de seis a doze anos. Alumínio varia entre 350 e 450 anos. Material de plástico, até 500 anos. E o vidro, o tempo não é definido. Bem pessoal, com o vídeo, percebemos que precisamos fazer o descarte do lixo que produzimos de maneira correta. Para evitarmos problemas tanto sociais, ou seja, da vivência e sociedade das pessoas, quanto de saúde pública. Não é mesmo? Então, os lixos que produzimos, precisamos acondicioná-los no local correto. E é uma questão não só nas cidades do meio urbano não, mas também do meio rural. Como em fazendas, nos sítios, nas estradas, nas florestas, nos rios. Não jogar lixo em qualquer lugar. Isso mesmo. O lixo que produzimos nesses lugares, nessas áreas onde não tem um ponto de coleta, não tem uma lixeira. Nós guardamos, mesmo, acondicionamos em um local e quando a gente encontra a lixeira, a gente descarta ali no local correto. Certo? Agora vamos estudar sobre o cotidiano nas cidades. Como é a vivência das pessoas nas cidades. Está lá no livro de história de vocês, na página 22. Podem pegar e acompanhar com a aula. Bem, atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades. As pessoas que vivem nas cidades podem encontrar opções de trabalho, diversão, convivência e serviços ao frequentar espaços diferentes. Como as ruas, parques, escolas, hospitais, restaurantes, cafés, cinemas, lojas, dentre tantos outros. Muitas cidades se parecem, pois oferecem uma estrutura de serviços semelhantes, e isso como sistema de transporte, né? Meios de comunicação, opções de lazer. Mas as cidades também são diferentes umas das outras, pois cada uma delas se identifica por sua própria história, sua característica geográfica e seus habitantes. Cada cidade tem as suas especificidades, não é mesmo? Bem, observe aqui esta fotografia. Olha só. Vamos ler aqui na legenda. O projeto Curativos Urbanos foi criado por um grupo de amigos com o objetivo de chamar a atenção da população e do poder público para as dificuldades de locomoção nas grandes cidades. O grupo aplicou gigantes curativos coloridos em buracos nas calçadas de bairros de algumas cidades do Brasil. Na foto acima, ela é de 2012. Duas meninas fazem aqui, ó, parte desse grupo. Elas aplicam curativos em calçada de São Paulo, lá no estado de São Paulo. Essa é uma ação para chamar a atenção aí, não é mesmo? Dos órgãos públicos sobre o que está acontecendo nas cidades, né? Nos espaços públicos. Bem, pessoal, observe essas imagens. Aqui, ó, é uma feira de flores que acontece na cidade de Medellín, no país da Colômbia. Uma foto de 2016. Essa festa comunitária acontece no início de agosto e tem duração de 10 dias. Por causa desse período, Medellín ficou conhecida como Cidade da Eterna Primavera. Olha que lindo! Aqui, ó, temos a imagem praia de Tambaba, no município de Conde, no estado de Paraíba, em 2017. A praia é um espaço público de convivência entre as pessoas. Então, temos exemplos aqui, ó, de união das pessoas, não é mesmo? Em prol do objetivo comum da boa convivência, tornando esses espaços públicos agradáveis, não é mesmo? De uma boa convivência. Bem, pessoal, em continuidade ao nosso tema cotidiano nas cidades, observe aqui essas duas imagens de como é a vivência das pessoas. Nesta imagem aqui, ó, temos um bairro na cidade de Tóquio, no Japão. A cidade de Tóquio é uma das cidades com o maior número de habitantes no mundo. Nela, os moradores convivem em ruas bastante agitadas. Olha só, pessoas indo e vindo a todo momento. Nesta imagem aqui, representa o trânsito de carros e problemas de poluição no cotidiano dos moradores da cidade de Varsóvia, em Polônia. Olha só a quantidade de carros, emissão de tantos gases poluentes, não é mesmo? Essa é uma das questões, um dos problemas das cidades grandes, a poluição. Agora vamos falar sobre os moradores da cidade, no livro de história de vocês, na página 24. Nas cidades brasileiras, vivem pessoas de diferentes idades. Vivem crianças, jovens, adultos e idosos. Vivem também pessoas com diferentes aparências ou sotaques e estrangeiros que vieram morar aqui no Brasil. Cada pessoa contribui com sua história de vida, seu conhecimento e suas habilidades, para que a cidade seja um lugar de convivência, de troca de experiência e de respeito entre todos. A população brasileira é formada por mais de 200 milhões de pessoas. Essa população pode ser distribuída por faixa de idade, como mostra aqui o gráfico. Esse aqui é um levantamento pessoal feito em 2010, certo? Aqui no país, aqui no Brasil, distribuição da população por grandes grupos de idade em 2010. Vamos observar nesse gráfico aqui a faixa de idade dessas pessoas. Bem, de 0 a 9 anos, essa é a representação. Aqui temos a representação de pessoas de 10 a 19 anos. Aqui nesse maior aqui, de 20 a 59 e nesse próximo de 60 anos ou mais. Concluímos que esse levantamento aqui, nessa data, foi visto que a maior faixa de idade das pessoas aqui no Brasil é entre 20 e 59 anos. Isso mesmo. Bem, em continuidade ao tema moradores da cidade, tantas pessoas assim vivendo juntas, pode ocasionar o que? Problemas, não é mesmo? E um dos problemas é a questão do lixo. Lixo é um problema de todos. Diariamente, moradores das cidades brasileiras produzem grande quantidade de lixo. Em média, cada brasileiro produz 380 kg por ano. Muita coisa, não é pessoal? Se descartado de maneira inadequada, o lixo pode se acumular no ambiente, ocupar espaço e poluir o solo, poluir a água, o ar, além de favorecer a transmissão de doenças. Isso mesmo, é o que ocasiona o lixo descartado de maneira incorreta na natureza. Como vimos no vídeo anteriormente, não é mesmo? Então, quando vocês produzirem lixo, o que fazem se não tiver uma lixeira? Guarda, acondiciona no local e quando encontrar uma lixeira, ali sim deve ser descartado. Tudo bem, pessoal? Bom, nossa aula está chegando ao fim. Vão lá na folha de atividade de vocês que tem lá as orientações para vocês realizarem. Por hoje é só, ficamos por aqui. Desejo para vocês um ótimo dia e até a nossa próxima aula.